Música O uso de drogas na adolescência é uma questão que preocupa cada vez mais pesquisadores e profissionais da saúde. A análise da história pessoal de pacientes dependentes de substâncias psicoativas indicam que, na maioria dos casos, o uso inicial ocorre na adolescência. Para o psiquiatra Glauco Arantes, a necessidade de autoafirmação é uma das características dessa fase da vida, que acaba levando o adolescente a ter o primeiro contato com as drogas. São vários os motivos. Primeiro, na adolescência, o adolescente está tentando se autoafirmar. Então, procurar um meio de autoafirmação, de independência e também para se encaixar no grupo. Às vezes o grupinho, que está todo tentando se autoafirmar, está usando algum tipo de droga, então, para poder fazer parte do grupo, o adolescente acaba fazendo uso. Então, essa faixa de idade é uma faixa de idade bastante preocupante. Para este especialista, muitas vezes a falta de informações sobre os perigos das drogas leva o jovem ao consumo precoce. Não só a falta de informação do adolescente, como também a falta de informação dos pais do adolescente, dos professores do adolescente. Então, toda essa falta de informação pode realmente gerar ou expor ao uso de drogas. A influência dos amigos e a facilidade de obtenção ou disponibilidade da droga também são fatores fortemente associados ao uso pelos adolescentes. Para este especialista, ter amigos que fazem uso de drogas é uma das condições para se dar a experimentação inicial. Mas vamos pegar um bairro, um bairro nobre da cidade, e aí aonde está a droga ali naquele bairro também. Então, a gente vê que existe ali um fator que é a fragilidade do lar, por exemplo. Mas essa disponibilidade e faça acesso e influência, é claro que isso é um determinante muito importante. Ainda segundo o psiquiatra, a pandemia do uso de drogas vai além de ser um problema social. Os aspectos biológicos e psicológicos também estão diretamente ligados ao consumo de substâncias psicoativas. É a predisposição genética, a gente percebe que existem linhagens na família com predisposição ao abuso de substâncias. Hoje em dia, a gente observa a pandemia do crack. E a gente vê que esse vazio existencial, ele também faz parte da etiologia. Quando a gente começa a observar vários pacientes, a gente vê que essa é uma questão importante. Apesar das inúmeras razões atribuídas e relacionadas ao uso inicial de drogas, a influência de amigos e os conflitos familiares são fatores de grande afetação. Para o psiquiatra, a aproximação da família e uma boa conversa são as melhores maneiras de se prevenir. Então a recomendação que eu daria para as famílias é que elas se mantivessem unidas. Então a união, a família, eu acho que é o grande macete da prevenção às drogas. E deixa um alerta aos pais e familiares que estão vivendo o drama das drogas dentro de casa. Nem tudo está perdido. Primeira coisa é não desesperar. Vamos mudar a estratégia. A estratégia não está funcionando. Deixa eu me aproximar. Vamos tentar não emitir o juízo de valor. Você está usando porque você é fraco. Talvez no primeiro momento, na primeira aspirada, na primeira cheirada, foi um minuto de bobeira mesmo. Mas todo mundo dá um minuto de bobeira. Já a segunda, terceira aspirada, às vezes já é o vício mesmo. Então uma abordagem com juízo de valor, você é vagabundo, você não presta, isso só vai piorar a situação. Então a gente deve tentar aproximar, não julgar e estender a mão. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto